Oi! Está chegando, pequenino, assim, na cruz da cidade. Quer ver? Quer ver a água? Ponte. Paraguai abaixou um bocado, né? Chubiché. Vamos pra pular a praia mesmo ali pra baixo. Se fizeram a barreira que é muito alta. Vamos passar agora na BRF. Vamos ver o que esse povo vai aprontar hoje. Não sei quanto passa aqui. Não sei nada. É, hoje eles não quiseram parar não, viu? Vamos ver na volta aqui. Vamos passar aqui agora de volta. Aí tipo, uai, já vamos voltando, né? É, não, mas não tem nada a ver não. O negócio é que isso tudo. Coitado dos caminhoneiros que passam aqui, viu? Tem rola de a juice talvez. Tem rola de a juice talvez. Essas estradas aqui no Pará não tem acostamentos nem encinhos. Ele falou que a data foi da PF O que é isso? 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 O que é isso?